Eu vou começar com o Lucas, Lucas desenrolado, o Lucas o homem das cantadas Se você fosse mandar uma cantada pra ela, você mandaria o que? Ele botou meu logo ali! Filha da puta, agora que eu percebi, cara É a minha cara com uma rosa na boca Caralho, tu vai ser processado Sacanagem Alô, Cardoso! Alô, advogado! Esses caras tão achando que a vida é um morango, porra! Caralho, que boa é essa, cara!